Vem pra minha aula, que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, estando a visita a ninguém Vem namorar, hoje namorada Vamos pra avenida, estirar, a vida é navalizada A porta é uma temposidade inteira, pois o que deve ter uma linda tão feliz Veja a polingueira, volta a ponteira, a ponteira tem morena da traição Sinto a barucada se aproximar Estou ensaiado para te contar E quem me comprou, não se escutou, não me lembrou Mas não me lembrou Cuida de Deus, será que era eu? E ela passou por mim Vem pra minha aula, que hoje a nossa escola vai desfilar Vem pra minha aula, que hoje a nossa escola vai desfilar Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar Vem comemorar, escandalizar ninguém Vem namorado, de namorada Vamos pra avenida, estirar, a vida é navalizada A porta é uma temposidade inteira, pois o que deve ter uma linda tão feliz Veja a polingueira, volta a ponteira, a ponteira tem morena da traição Sinto a barucada se aproximar Estou ensaiado para te contar E quem me comprou, se escutou, não me lembrou Na tamborinha, o engajimento será que era eu? Quando ela passou por mim Ponteira, a ponteira, ouенных A pobreza, a ponteira, a ponteira Onde? 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 Cá oujo, fojo de mim, cá oujo, fojo de mim